O erro de Vinícius Pacheco Pela Libertadores de 2010, o Flamengo tinha perdido por 3 a 2 o primeiro jogo das quartas no Maracanã. Jogando no Chile, o Fla foi atrás do resultado conseguindo abrir 2 a 1 no placar, mas precisando fazer mais um gol para avançar na competição. Até que no último lance do jogo, Vinícius que já tinha o costume de cavar pênaltis, preferiu se jogar do que tentar o passe para o meio da área. O árbitro nada marcou, e assim o Flamengo foi eliminado. Anos depois, Vinícius assumiu o erro. Acabei escolhendo uma alternativa equivocada, peço desculpas ao torcedor. E aí torcedor, você lembra do lance? Siga, curta e compartilha para mais histórias como essa.